Como você pode utilizar o site Character e a sem ter uma conta cadastrada? Bom, basicamente aqui a gente vai buscar pelo site, né? Só jogar o nome dele aqui no Google, vai ser o primeiro link que aparece. Assim que você entra, ele já pede pra você entrar com a sua conta, né? Mas como a gente não quer usar, a gente vai fechar isso aqui. E eu vou pegar pra vocês aqui algum desses chats aqui como um exemplo pra vocês verem como o aplicativo funciona. Então eu vou selecionar qualquer um, vou selecionar esse aqui de viagem e fazer uma pergunta aleatória, né? Aqui no meu caso, só pra fazer um demonstrativo mesmo. Uma pergunta relacionada ao tópico que esse chat se propõe, né? Aqui quando você clica em enviar, basicamente ele vai estar te impedindo. Realmente você precisa ter uma conta cadastrada pra você conseguir usar esse aplicativo, pra você conseguir fazer essa conversa aqui via chat. Sem a conta cadastrada, toda vez que você tentar mandar mensagem, ó, mandei de novo pra vocês verem, ele realmente vai te bloquear e pedir pra você entrar na sua conta e sua mensagem não vai estar sendo enviada. Aqui você tem várias opções, como entrar com o Google ou com o e-mail. E aí